Aqui. É educadora com mestrado em ciências da computação e especialização em, desculpa, ciências da comunicação e o costume de falar de computação. E especialização em medicina comportamental. É autora de dois livros, Seja Acertivo e Tenha Calma, atua como facilitadora de grupos e é professora da Fundação Vansolini. É coach e com formação em metodologias baseadas em neurociência e resiliência, justamente a palestra de hoje. É com grande experiência nas áreas de relacionamento e gestão de pessoas. É palestrante em congressos variados, com vários artigos publicados em revistas, jornais e sites especializados. Fonte para matérias publicadas em revistas, empresas e online. Então, hoje vamos também ter no final um espaço aberto para perguntas. Então, por favor, vocês podem escrever as perguntas no espaço que está à direita da tela de vocês, se estão participando desde o Hangout e podem fazer suas perguntas. Para todos os certificados PMPs, este evento oferece uma PDU. E no final deste webinar, passaremos via e-mail a pesquisa de satisfação, para que vocês todas possam preencher e nos enviarmos as instruções. Este evento está sendo gravado e disponibilizaremos também a gravação e os slides que estarão sendo apresentados. No final da apresentação, nós teremos um sorteio de um livro da Vera Martins, que se chama Seja Assertivo. Estava por aqui. É aqui o livro que estamos fazendo sorteio, hoje no final do webinar. Então, vou já colocar a apresentação, a Vera vai estar com vocês em uns instantes, tá? Então, eu espero que tenham um lindo webinar, que seja aproveitado por todos vocês, principalmente para a sua gestão de projetos. E aí Internautas, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos hoje falar de duas competências super importantes, não é? Para pessoas que... Aliás, para todos nós, como seres humanos, e como líderes, né? Líderes de projeto, onde vocês estão liderando o andamento de um projeto, e ao mesmo tempo vocês têm aquela... Uma pessoa mais resistente, ok? Para isso, nós vamos... Para vocês, tá? Então, eu vou sair, a minha cara vai sair agora, nós vamos entrar com o slide, e vocês vão poder ir acompanhando, tá ok? Eu devo falar em torno de uns 40 minutos, e depois vocês podem fazer perguntas, ok? Muito bem, pessoal, então, nossa... Assertividade como fatores do sucesso na sua vida profissional. Como é que é isso? Aqui, o livro que a Angélica falou, tá aí a minha descrição, né? Do meu trabalho, então eu vou passar direto, porque ela já falou. Mas depois, se vocês quiserem fazer algum contato comigo, tá aí meu e-mail, olha, veramartins.com.br. Ok, pessoal? Muito bem, vamos em frente. Qual vai ser nosso objetivo aqui hoje? É mostrar para vocês que pessoas assertivas são pessoas bem resolvidas. E, por outro lado, pessoas resilientes, elas precisam... Nós, né, quando somos resilientes, o que que acontece? Para ser resiliente, nós precisamos estar bem resolvidos. Para quê? Para a gente ser forte, quando temos que enfrentar situações de riscos, ok? Então, vocês já estão vendo aí que uma coisa tem a ver com a outra, não é? Olha só, o que que é resiliência? É bem isso mesmo. Árvore que enverga, o vento não quebra. Esse é um provérbio africano, não é? Então, e significa exatamente isso. Ou seja, quando eu lutar contra o problema, contra a situação, mas é promover dentro de você uma adaptabilidade com a situação difícil. Então, é uma capacidade onde uma pessoa pode lidar com problemas, superar obstáculos, ou mesmo resistir à pressão de situações adversas, que é uma coisa que a gente passa o tempo inteiro no mundo corporativo, no mundo que nós vivemos hoje, ok? Quando se fala em resiliência, nós estamos falando, claro, a gente, quando enfrenta situações difíceis, nós gastamos energia, mas uma pessoa que tem a resiliência equilibrada, é uma pessoa que vai gastar a energia necessária, nem mais nem menos, ok, pessoal? Então, e principalmente, são pessoas que depois que passa o vento, né? A árvore que enverga, ela volta para o lugar. E é a mesma coisa aqui. Então, você, passando por essa situação, quando você está resiliente, você se sente fortalecido, motivado, para seguir em frente e não desanimar. Essa é a grande sacada da resiliência. Pessoas resilientes são motivadas, são pessoas determinadas. Agora, vamos falar um pouquinho do que é a assertividade. Assertividade, como vocês estão vendo, o próprio desenho aí já está mostrando, né? Que é tirar as máscaras, tá certo? Por quê? Porque quando a gente fala em assertividade, nós falamos de relacionamento honesto, verdadeiro, franco, sem dissimulações, sem mentiras, sem agressividade. Então, a assertividade é um ingrediente da nossa comunicação, ok? E quando a gente está falando em comunicação, uma pessoa assertiva, ela usa uma linguagem direta, não fica com muitos rodeios, né? Porque você vê, quando a pessoa fica com muito rodeio, é porque ela está com medo, ela está insegura. E a atividade, ela é igual a quê? Uma vida bem resolvida, uma pessoa mais firme. Então, normalmente, você vai perceber se a pessoa está sendo assertiva, quando ela usa com você uma comunicação direta, clara, honesta e sem rodeios. E é tão interessante, porque a pessoa consegue falar tudo o que está sentindo, o que está pensando, através do quê? De uma expressão que não ofenda o outro, que não invada o território do outro, portanto, não viola os direitos do seu interlocutor. Tá certo? Então, é isso aí. Você pode afirmar, sim, seus direitos. Nós temos direitos, como pessoas humanas, nós temos direitos. Direitos de dizer o que nós pensamos, direito de ser ouvido e ser levado a sério. Nós temos direitos de mudar de opinião, direito de tomar decisões por conta própria. Então, vocês estão vendo que assertividade tem a ver com algo que se chama autoconfiança, firmeza, acreditar naquilo que você está pensando e falando, ok? Então, ser assertivo, o que que é? É dizer sim e não, quando tem que dizer. Tem horas que é importante, é necessário. Isso a gente vê em casa, com filhos, tem hora que você tem vontade até de... É até difícil falar um não para o filho, mas você sabe que aquele não, naquele momento, vai ser a sua melhor resposta. E no trabalho, a mesma coisa. Quando você está coordenando um projeto, muitas ideias podem surgir nas horas mais erradas, né? O projeto já está em andamento, e aí surgem aquelas ideias incríveis, com vontade de mudar o rumo, e você... Ou dizer sim, se for o caso, não é isso, gente? Então, o que que é mais a ser assertivo? É dizer, em resumo, não é? É dizer e fazer o que... feito. Sabe? Nem mais, nem menos, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas o que exatamente eu tenho que dizer, né? Eu falo, você tem que dizer o que tem que ser dito. Ah, mas e se eu deixar de falar alguma coisa, porque eu acho que não vale a pena, não é o momento, eu estou sendo verdadeiro? Claro que está sendo. Porque a comunicação de uma pessoa assertiva, de uma pessoa firme, autoconfiante, é dizer exatamente o que vai agregar valor. E para a pessoa certa, gente, na hora certa e da maneira certa. Muitas vezes, em reuniões, vocês devem já ter vivenciado situações onde as pessoas dizem, provavelmente verdades, porque é a verdade dela, mas ela diz de uma forma errada, às vezes constrangendo o outro, ou então no local errado, no momento errado. expressando o que vem na cabeça, mas você tem que olhar o contexto, sim. Ok? Então, progredindo aí. Você vai perceber uma pessoa assertiva pela firmeza com que ela se expressa, porque ela acredita nela, né? Então, isso é uma coisa que, é uma questão que diferencia uma pessoa assertiva e a não assertiva. Então, agora eu quero propor a vocês uma situação, e vocês vão junto comigo, vão fazer o seguinte, vocês vão pensando como é que vocês agiriam numa situação dessa. Vocês estão vendo aí uma figura de uma mulher muito brava, está brava mesmo, né? Você está irritada no seu trabalho. Então, agora eu peço que você faça uma empatia, se coloque no lugar dessa pessoa e sinta como se fosse você. Imagine que você está numa reunião, aí um colega seu, você está precisando dela, vocês têm que desenvolver aquele projeto, e esse colega, ele não está nem aí para você, ele não está colaborando, isso está dificultando o seu trabalho. E aí, como é que você agiria com essa pessoa? O que você vai decidir fazer? Então, dentro da teoria da assertividade, nós podemos ter quatro posturas, pessoal. Você pode escolher, é uma escolha sua. Está certo que às vezes a gente se comporta de uma forma meio que inconsciente, não é? Aquela coisa, a gente age assim pelo ímpeto, pela impulsividade e sai uma forma que às vezes nem a gente queria. Mas, porque a gente chama isso de, são padrões de comportamento que estão lá dentro de você, internalizado, e está dentro do seu piloto automático. E às vezes, dentro de uma situação dessa, a gente bota esse piloto automático e sai do jeito que, de qualquer jeito. Quando a gente está falando de assertividade, não é bem assim, tá? Nós temos que usar o que a gente chama de freio emocional. Vamos ver, então, quais são essas quatro formas? A primeira forma é essa aqui, olha. Imagine você, na próxima vez que esse colega não colaborar, o que você pretende fazer? Você vai lá e bota essa pessoa bem constrangida na frente de todo mundo. e aí diz, olha, e faz a maior crítica, como você é egoísta, você é uma pessoa que é difícil para trabalhar, e daí a gente denigra, desqualifica o outro, porque você sabe que os outros colegas estão pensando a mesma coisa. Essa postura é uma postura madura, assertiva? Não, é uma postura agressiva, tá certo? E tem lá os seus riscos. Quando que você percebe que essa pessoa está usando esse comportamento agressivo? Primeiro que você percebe pela expressão, pelo corpo, pelo rosto. Por quê? Porque a pessoa, quando está se sentindo agressiva, ela é movida pela raiva, e a raiva você sabe que ela mostra no nosso rosto, na nossa expressão. E aí, quando essa pessoa que está movida pela raiva, ela precisa dizer algo para alguém, uma crítica, uma necessidade, o que ela vai fazer? Ela vai ser autoritária, vai ser invasiva. Você percebe que quando, não sei se você já alguma vez no trabalho, em outras situações sociais, se você já se viu desse jeito, igual está essa moça. você vê que a gente parece que não tem mais razão. E é isso mesmo. Nós acionamos uma área do cérebro, que se chama límbico, e aí o límbico, ele toma conta, é a área emocional. Aí vem aquela raiva e você não consegue mais usar a razão e escolher um comportamento mais adequado. É por isso que a gente perde o controle emocional, a gente começa a ficar muito autoritário, a nossa expressão, a gente começa a julgar o outro. E é quando a gente começa aquelas frases que falam assim, você é, você precisa fazer isso, você nunca chega na hora, você sempre boicota o trabalho dos colegas, e assim vai, né? E a gente começa a usar esse tipo de expressão. Ok, pessoal? Bem, mas você é uma pessoa educada, você acha que ser agressivo não cai bem, porque vai provocar, assim, um certo estresse, não é bacana a gente não ser aceito pelo outro, não é? Aí pinta-se um monte de coisa na nossa cabeça, aí a vontade, às vezes, até de xingar mesmo, né? A verdade é essa, só que aí na hora você fala, não, não posso fazer isso, porque aí eu vou me expor, vou expor o colega, isso não é legal. E às vezes a gente escolhe uma outra alternativa, que também não é uma coisa assertiva, que é você ficar quieto, para não ter mais conflito. E aí, você pega e coloca a culpa em outro. A gente tem mania, às vezes, de terceirizar, né? De falar assim, olha, eu preciso que você pare, faça esse relatório para mim, porque o diretor está pedindo, o diretor que mandou. E aí você usa, a gente brinca, né? Dentro da empresa, é usar o crachá do chefe, é usar o poder do chefe. E aí eu fico sem poder e sem credibilidade. Por quê? Porque o outro vai fazer obrigado, porque é o teu chefe, não é você. E cadê o seu poder de influência, a sua assertividade? E olha, a sua resiliência. Você acha que uma pessoa, quando escolhe ser agressivo, ser passivo, está alimentando bem a sua resiliência, o seu fortalecimento interno, emocional? Não está, né, gente? Porque você vê, quando eu sou agressivo, eu me sinto muito mal, eu fico muito exposto, aí eu fico arrependida, um monte de coisa. E quando eu estou passivo, eu engulo um sapão. Isso não faz bem para ninguém, porque deixa a gente muito mal, a gente se sente assim, medrosa, porque essa é a emoção que movimenta a pessoa para agir de forma passiva. É o medo, o medo de expor, medo de causar problema, medo do que os outros vão dizer. Enfim, esse é o tipo de... Normalmente, a gente engole sapo por conta dessas razões. e a pessoa fica tão bloqueada numa hora dessa, fica travado, o medo trava, né? Se o medo é muito exagerado e eu não sei lidar com esse medo, eu posso não falar o que eu penso, eu posso reter tudo, informação, pensar, a gente guarda tudo e retém, às vezes por insegurança. Ok? Então, é uma linguagem e depois, é evidente que você, que quando a pessoa exercita muito a passividade, você acaba caindo num papel que é terrível e que vocês vão pensar comigo agora, que dentro da empresa tem muita gente que incorpora esse papel, que é o da vítima. Terrível, né? A vítima é aquela pessoa que nunca tem culpa de nada, não assume responsabilidade, dá um problema no trabalho, no seu projeto, ele bota a culpa em outro, ele bota a culpa no outro departamento, bota a culpa no mercado, no chefe, enfim, ela nunca vai dizer, olha, eu errei, porque a pessoa tem medo de assumir. Complicada essa postura porque também mexe com a sua credibilidade, né? Então, é uma coisa que a gente precisa trabalhar a nossa autoconfiança para não cair nesse tipo de comportamento. Ah, mas, então você decidiu que você não quer ser autoconfiança. Aí tem essa terceira alternativa, que também não é uma alternativa, vamos lá, combinar que não é muito boa. Por quê? Porque é uma postura dissimulada e isso causa muito desconforto no ambiente de trabalho e mesmo nas relações em casa mesmo, né? Quando você é irônica, quando você usa de sarcasmos, tem aquele tom de voz assim, meio, você percebe que a pessoa está te reprovando, é horrível, dá uma sensação horrorosa e tem gente que faz brincadeirinhas, já viu isso? Aquelas brincadeiras sarcásticas, irônicas, maldosas e vai você contestar, fazer um confronto com essa pessoa, ela escapa, ela fala, não, 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 é brincadeirinha e não é bem assim, ela está querendo te dar um recado. Então, vocês estão vendo que o passivo-agressivo também é o quê? Uma pessoa que não está bem resolvida, está mal resolvida. Assim como agressivo-passivo, o passivo-agressivo também está mal resolvido. Por isso que usa essas artimanhas de comportamento e da comunicação, que acaba, o que acontece quando a gente usa esses três estilos? são comportamentos que a gente chama de defensivo, a gente está na defesa, a gente se arma todo contra o outro e ao invés de você resolver conflitos, você aumenta e provavelmente cria mais conflitos. Então, vocês estão vendo que esses três estilos não são assertivos, são comportamentos defensivos. Gente, mas tem salvação? Claro que tem, tem sim. tem um comportamento assertivo, é por isso que nós estamos falando. Olha, eu esqueci de passar essa imagem, mas essa imagem, vocês estão vendo, é do passivo-agressivo ainda. A gente está mostrando aqui duas facetas, mas é isso mesmo, o passivo-agressivo, ele é uma pessoa que nem é, ele é passivo, porque ele não consegue encarar o outro, mas ele é agressivo, porque ele fica jogando ponta, né? Fica mandando recadinhos, mensagens irônicas. Por isso que eu consigo ver esse comportamento como se fosse duas caras do dissimulado. Mas agora vamos ver como tratar uma situação dessa. Você pode escolher isso daqui, que é o D, que é uma postura mais assertiva, você chama o colega, termina a reunião, você tem, pessoa educada, então você vai esperar terminar aquela reunião, não vai ficar cobrando, falar, olha, você não está colaborando, você, enfim, você não vai denegrir, criticar na frente de todo mundo, quando sair da reunião, principalmente depois da reunião, né? Você sai meio chateada, porque você foi cobrada a final de um trabalho e que você dependia do colega, né? Então, vamos acertar definitivamente essa relação com esse colega, e aí você chama ele num lugar onde não tem a plateia de preferência, não é? Chama ele para uma conversa séria, não dá para chegar e ficar dando risadinha, nós temos que mostrar que nós estamos levando a conversa muito a sério e vamos conversar, diagnosticar a situação, perguntando o que está acontecendo, se tem algum motivo, porque ele não está tendo uma postura bacana de um membro de equipe, de colaboração, de, enfim, de entregar a sua parte nos prazos combinados, e aí vocês vão e você vai mostrar que você precisa que isto seja mudado, você tem esse direito de pedir que ele mude o comportamento, por quê? Porque ele está impactando no resultado do trabalho, aí juntos você vai identificar junto com esta pessoa alternativas para vocês daqui para frente poderem trabalhar melhor, ok, pessoal? Então, vocês estão vendo aí que nós temos quatro formas de comportamento, de agir em cima de uma situação problema, você que sabe o que é melhor para você, eu prefiro acertar, às vezes eu fico meio irada, não é? A gente, claro, isso é normal no ser humano, a gente fica com medo da situação, não é assim, Angélica? Mas a gente precisa parar, ligar o freio emocional e dizer assim, apesar de eu estar com vontade de xingar e vou ser elegante e vou usar as técnicas assertivas e aí sim, sabe o que você está fazendo com você mesmo quando você faz isto? Primeiro, você aumenta a sua credibilidade, segundo, você se sente potente e é isso que vai influenciar na sua resiliência, você vai sentir uma pessoa poderosa, porque você vê que dá certo, você é respeitada pelas pessoas, pessoas, nossa, é fantástico, né? Então, gente, olha, você está vendo que quando uma pessoa é assertiva, ela tem a grande diferença, olha, a pessoa quando não é assertiva, só pensa no culpado do problema, já viu isso? Claro, isso vai aparecer na nossa forma de falar. O assertivo, ele tem um pensamento focado em solução de problema, ele não quer agredir ninguém, ele quer resolver a questão que está ali em jogo. Então, a pergunta é, qual é o seu alvo? Quando você for conversar com alguém, tem que estar claro para você, qual é o teu foco, qual é o seu alvo, onde você quer chegar com essa conversa. Isso, gente, isso acontece o dia inteiro dentro do trabalho, porque você está ali conduzindo um time, conduzindo um trabalho, um projeto, e nós temos resultados a atingir. Então, eu sempre digo, a linguagem assertiva, o comportamento assertivo, é o comportamento focado em resultado. Isso é o principal. Porém, cuidando das pessoas, não é para sair por aí tratorando ninguém. Outra coisa importante que tem dentro da assertividade, olha que coisa incrível, porque muitas vezes a gente confunde esse conceito, eu acho que ser assertivo é sair por aí falando a verdade. Não, mas você também tem que ter uma escutativa bacana, ou seja, sabe, por exemplo, você quer ver um negócio que irrita muito? Quando alguém chega para, por exemplo, se eu vou falar com alguém, vou, sabe, eu estou com raiva, eu estou chateada por alguma coisa, essa pessoa, em vez de me escutar, de fazer perguntas para mim, de me compreender no meu sentimento, faz o quê? Nossa, que bobagem, você é muito fraca, para que sentir isso? Isso é besteira. E aí faz o quê com a gente? Deprecia o nosso sentimento. Isso é muito ruim. Eu estou dizendo o quê? Que essa pessoa não tem uma escuta ativa, gente. Escutar ativamente é escutar mais que as palavras, é escutar o que está por trás das palavras, escutar o que a pessoa está sentindo, o que significa aquela frase que a pessoa está dizendo. então, é realmente aguçar nosso ouvido. Olha, eu conheço um autor, agora nem me lembro o nome, mas não importa, maravilhoso, que ele dizia assim, quando você estiver ouvindo alguém, ocupa o seu com aquela pessoa, por inteiro, porque senão, nossa mente, pensamento, ele é rápido, ele fica rodando. Então, escuta ativa é focar no outro. livro. Isso vai fazer o que? Você vai envolver, você vai, quando você escuta, você faz empatia com a pessoa e todo mundo gosta de ser ouvido, ser levado a sério. Outra coisa, você cativa as pessoas, você envolve aquela pessoa, imagine o quanto que ela vai ser prometida com o seu projeto. Ok? Vamos em frente, então? Bem, eu vou fazer assim, eu vou passar rápido, porque nosso tempo aqui não vai dar, porque eu quero ainda falar um pouco de resiliência. Mas depois, vocês podem, vocês podem, primeiro, comprar o livro, que tem essa técnica lá, ou se não, você pede aqui para nós, a gente vai disponibilizar esses slides, e aí você tem condição de lembrar. Vamos lá, então? Se você tiver alguma coisa para falar e está preocupado, começa com a palavra eu. Chega para o seu colega esse colega aí que não está legal com você, expresse para ele o seu desconforto. Diz assim, eu estou me sentindo desconfortável, fala o comportamento do outro, porque quando eu preciso de você em termos de trabalho, você não tem atendido as minhas necessidades. Tá? Então, diga para ele qual é o comportamento dele. Quando eu vou te pedir, você não faz questão nem de me ouvir, e isso me desconforta. Mostre os impactos para o seu colega. Diz assim, olha, o problema, a questão de você não estar cumprindo os prazos, está impactando no projeto como um todo. Como você sabe, depois do seu trabalho, eu, a área tal, fulano, nós precisamos dessas suas informações para a gente dar continuidade no processo. Sem isso, nós não podemos continuar. Mostra para ele como ele está impactando. Aí você pede para ele mudar e fala assim, olha, e se a gente começar a trabalhar assim, assim, mostra que vai ser legal, ele vai ganhar, a credibilidade dele vai estar sempre equilibrada, atua também, vocês vão atingir resultado, um ajudando o outro, a gente tem que convencer essa pessoa que é bacana se ele mudar, ele vai ganhar com isso. Aliás, as pessoas só mudam quando eles sentem que vão ganhar alguma coisa. Então, não se esqueça, nessa hora, a gente tem que dizer para o outro o que ele vai ganhar com isso. Não fica falando, ah, porque eu preciso disso, porque eu vou ganhar com isso. Não, se você pegar uma pessoa que não está nem aí com você, você precisa mostrar o que ele vai ganhar. Isso é uma estratégia da comunicação. Outra coisa, em seguida, proponha o que você está pensando, que outras formas vocês poderiam trabalhar daqui para frente. E agora está na hora de você ouvir essa pessoa, pergunta, e você, como é que você percebe a situação, o que está acontecendo, o que você acha que nós poderíamos fazer para resolver este problema? Gente, é o que eu falei, pessoas assertivas não ficam focando no problema e ficam cutucando o outro, porque você não colabora, porque você é terrível. Para, você já falou lá no terceiro passo, agora não se fala mais nisso, agora a gente só vai falar de coisa boa, fala positivo, tá? Agora, tudo que nós vamos ganhar, o que vai ser legal, como que a gente deve fazer para resolver a questão, até a sua pergunta ela tem que ser focada na solução. Não fica perguntando para o seu colega, ai, por que que você não está fazendo o seu trabalho? Olha, se você usar essa pergunta, você está focando no problema, tá? E ai, ele vai te dar uma boa desculpa e você não vai resolver. Então, não faça esse tipo de pergunta. Aqui, tá na hora da gente perguntar assim, o que vamos fazer para resolver? E ai, quando ele concordar com você, você também deve se comprometer, tá? Então, tem abertura para aceitar o outro. Aí, se comprometa com essas mudanças que vocês estão combinando, agradeça e fecha a corte. Do tipo, olha, então, vamos fazer o seguinte, então, toda terça-feira nós vamos nos reunir, você vai me passar os dados, e por aí vai. Tudo bem, gente? Ficou claro? Olha, se você começar a usar essa pequena técnica, você vai ver que nunca mais você vai engolir um sapo. Não vai ficar retendo informação, retendo o sentimento, retendo... ...potente. Você vai se sentir mais... Você vai se sentir respeitado e, ao mesmo tempo, você está respeitando o outro. Olha, pessoal, vocês estão vendo como que ser assertivo aumenta a nossa autoestima e nos deixa mais fortes, mais fortalecidos. E aí a gente pode entrar na questão da resiliência, tá certo? Nós falamos lá no começo que ser resiliente não é aquela força de envergar e voltar para a mesma posição sem estrago. Porém, então, olha só agora, vamos falar um pouquinho de resiliência. Vocês estão vendo aí oito fatores da resiliência. Se você cuidar desses oito fatores, pode ter certeza que você vai ser uma pessoa muito mais fortalecida. Olha, eu vou falar assim um pouquinho de cada um rapidamente e depois se tiver dúvida você pode nos perguntar. Então, olha aí, autocontrole, vamos falar um pouco. interessante, né? Essa figura aí. O que é ter autocontrole, minha gente? É destravar a mente? Olha, na verdade, o autocontrole é expressar aquelas emoções com naturalidade. Sabe? Emoções. Eu tô feliz. Ai, como eu tô feliz. Ai, como eu estou insegura. Ai, eu não estou legal. Enfim, é você dar a você o direito de sentir. Isso te ajuda muito ter esse autocontrole. Porque as pessoas que ficam se reprimindo muito, aí quando solta a emoção, sai de qualquer jeito. A pessoa perde o controle. E vocês viram quem são as pessoas que não têm controle. São as pessoas que têm comportamentos defensivos. Lembra disso? Outra coisa, quer um segredo pra você não ficar descontrolado? Cara, a tua mente, o teu emocional, é como se fosse uma contabilidade. Tudo que você consegue ter, débito ou crédito. Ok? Então, se você engolir um sapo, por exemplo, alguém te agrediu, você se sentiu humilhado, você fica quieto. Pronto, você botou um débito lá na sua mente. No seu emocional. Ah, você recebeu um elogio, um reconhecimento. Pô, que bacana, você ficou feliz. Isso é crédito. quando você dá um elogio pra alguém, quando você consegue ser assertivo com alguém, tudo isso vai te estimular o quê? Positivamente, vai desenvolver dentro de você emoções positivas. Tá? Então, vocês estão vendo que equilibrar esses débitos e créditos, de preferência, olha, que você não tenha a coluna do débito maior, porque aí é o caminho do descontrole, hein? Tá ok? Outra coisa, outro segredo, não sobrecarregue a sua mente com pensamentos negativos. Tá? Bota pra fora, pensa, ressignifica seu pensamento. Bem, então vamos ver mais um. Olha só, outro fator, autoconfiança. É acreditar em... E é fazer escolhas conscientes. Sabe aquele negócio que você avalia? Custo-benefício? Aí eu digo assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Ah, se eu escolher isso, o que eu vou ganhar? Ah, o que eu vou perder? Ah, mas se eu escolher o outro, eu ganho e eu perco. Sabe que na vida tudo é assim. Então, a autoconfiança é você saber exatamente o que você quer. Tá certo? E aí isso vai te ajudar a ter firmeza. Então, por exemplo, ter objetivos claros me ajuda a ter mais autoconfiança. Se planejar antes de ir pra uma reunião te ajuda a ter mais autoconfiança. Claro! Conhecimento, treino, planejamento, essas coisas dão a gente aquela uh! Aquela segurança e você entra com autoconfiança em qualquer reunião. Outra coisa, para de ficar exigindo ser perfeito, cara. Não dá. Quem é muito essa mania de querer saber tudo, não posso errar, tá sempre achando que vai errar, tá sempre achando que não sabe tudo e aí perde a sua própria autoconfiança. Tá ok? Então, você vê que não é tão difícil assim, basta a gente fortalecer mais internamente o nosso eu, o nosso emocional. Outra coisa importante para uma pessoa para ser resiliente e, claro, isso tem a ver com assertividade, chama sensibilidade ao contexto. Poxa, se eu tô vendo que a situação é perigosa, eu tô vendo um contexto que pode ser um risco, uma ameaça para mim, para minha vida pessoal, eu não vou ficar me expondo de qualquer jeito sem nenhum preparo. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade de perceber aonde que eu estou pisando para eu poder me preparar melhor e encarar a situação de risco com mais tranquilidade e assim eu tenho mais sucesso, gente. É isso. Vocês estão vendo aqui nessa fotografia que tem gente aí que não tá percebendo qual é o contexto, eles estão procurando emprego. Você bate o olho aí e já vê que como é que as pessoas estão se sentindo, dá pra perceber aí quem é assertivo e quem não tá sendo assertivo, não é? Eu já percebi. É uma moça. Pense você aí. Ok, vamos em frente. Outra coisa, nós já falamos isso que a pessoa assertiva é uma pessoa que tem empatia, eu tenho escuta ativa. Pra que que serve isso? Você me pergunta assim, pra aumentar a minha resiliência, pra deixar eu mais fortalecido. Gente, pensa bem, você é algo sozinho? Você precisa de gente, inclusive você vai ver num outro fator aí que isso é uma verdade. Então, quando você tem algum problema, que você tá preocupado, alguém chega pra você e faz empatia e diz assim pra você, pô cara, tô percebendo que você não tá legal, você quer me contar? Quer compartilhar comigo? De repente, eu posso te ajudar. E aí, a pessoa começa a te escutar e você vai falando, vai falando, e você vai sentindo o quê? Que você tem alguém, você tem ombro, você não precisa enfrentar o mundo sozinho. Gente, que coisa incrível. Empatia ajuda você a ser mais forte emocionalmente. porque você sabe que você tem gente pra contar na hora que você precisar. Isso é resiliência. Olha, eu vou dizer um negócio, tem muita gente que acha que ser resiliente é recitando, gritando, que é forte, que é autossuficiente, que não precisa de ninguém. Não é verdade. Pessoas assim, vai chegar uma hora que vai ficar dominado pelo estresse, pelo sofrimento e não vai aguentar. Ou vai sair pra agressão ou vai sair pra passividade. Isso não é interessante. Olha só, é isso aí, empatia com pessoas. Pessoal, pra quê que nós precisamos conquistar e manter pessoas? Olha, nunca se falou tanto no mundo como hoje essa história de ser parceiro. Você deve falar isso direto. Parceria, vamos fazer parceria? Por que a gente faz parceria? Pra encarar o mercado, pra se fortalecer mutuamente. E aí, conquistar e manter pessoas vai servir pra quê? Puxa, aí eu tenho um hall de amizades, tá certo? E vejo, às vezes, competências em outro que pode me ajudar e me agregar. E eu também posso agregar valor. Tá certo? Então, conquistar e ter pessoas ao seu lado te ajuda a se sentir mais vivo. Olha que fantástico. Ah, é bom fazer networking? Claro que é. Mas o network é honesto, né gente? Não só aquele interesseiro que você só procura a pessoa quando precisa dela. Ninguém gosta disso não, hein? Então, é conquistar e manter. Não é só conquistar. Tem que manter aquela pessoa ao seu lado. Tudo bem? Muito bacana isso, né? Vocês, a gente nem imagina que isso vai ajudar na nossa resiliência. Porque a gente pensa assim, ah, ser resiliente é aguentar o tranco. É, depende. Aguentar o tranco usando a energia necessária. E quando eu tenho gente do meu lado, nossa, eu me sinto muito mais forte. Olha só essa figura. É um outro fator importante para a sua resiliência que é a leitura corporal. Sabe, a gente percebe no nosso corpo quando nós estamos passando do limite. Tem hora que nós pedimos demais para o nosso corpo. E aí começa a dar insônia. Por exemplo, quem está me escutando? Eu imagino que deve ter muita gente que tem insônia. Que não está conseguindo dormir direito. Pessoal, cuidado. Isso dá doença. Você precisa aprender a ler o seu corpo. Tá certo? Dor de cabeça constante. Quem tem esse negócio de bruxismo, né? Bruxismo, o que que é? Também tem a ver com estresse. E por aí vai. Dor muscular, acho que todo mundo tem. Eu, inclusive, tenho. Por isso que eu sempre estou fazendo minha massagem, meus exercícios. Porque todo mundo tem, né? Eu não vou falar o resto que tem aqui, não. Porque cada um deve olhar e o importante é o que, gente? É você começar a prestar atenção no seu corpo. Sentiu aquele probleminha? Dá uma parada, sabe? Não fica exigindo de você mais do que você pode. Aprenda a dizer não muitas vezes. Olha, teve uma época aí que eu queria fazer tudo. aceitava tudo, dizia sim pra tudo. Quando eu vi, eu tava ficando estressada. Parei com isso. Então, hoje, eu digo não quando é necessário. Tá certo? Presta atenção no seu corpo. Olha só que coisa interessante. pré-frontal direito. Essa área aqui que só alimenta, alimentado por emoção negativa. Gente, só vai dar pensamento ruim. Sabe aquela pessoa que você fala um negócio, fala o dia hoje está lindo. Aí ele fala, nossa, mas aquela nuvem tá muito negra. você vai propor uma ideia na reunião, ele sempre olha o que ele vai dar errado. Então, a gente diz assim, que quando uma pessoa é muito pessimista, é porque ela aciona muito o lado do racional aqui, que a gente chama essa área da frente, que é a área onde a gente pensa, onde a gente avalia, onde a gente planeja, e aí usa só o lado ruim. Então, qual é a ideia? Começa, a gente cuida do seu cérebro. Ele é danado. Você tem que procurar ativar mais o teu pré-frontal esquerdo. O que é isso? Pensar coisas boas. Ter um comportamento assertivo, por exemplo, pessoas assertivas são pessoas que ativam o pré-frontal esquerdo. Por isso que você dá gosto de conversar com gente que é assertiva, porque normalmente são pessoas assim, tranquilas, pessoas focadas em resultado, não fica por aí reclamando de ninguém, foca na solução, porque tem um pensamento positivo. Tá certo, gente? Muito bom. E pra finalizar, o último item, fator importante aqui da nossa conversa, é isso, gente. Tenha uma vida com propósito, porque gente que não tem propósito na vida fica perdida e não vê sentido na vida. E olha, uma pessoa forte, resiliente, ela tem certeza que a vida vale a pena viver. então, se você ainda não tem esse sentido de vida, vá procurar o seu propósito. Pra que que você está nesta terra? O que que você quer deixar de legado na tua vida? E é bom, né, ter gente que é assim, otimista, tem sentido de vida, a criatividade flui, que é uma maravilha, é muito legal isso, não é? Gente, nós estamos encerrando então essa apresentação e eu queria deixar isso aqui, olha, a comunicação assertiva, ela conecta pessoas e ajuda muito nas suas decisões, ok? E aí, eu quero deixar essa flor e agradecer muito por eu ter ocupado a sua mente, o seu ouvido e vocês estarem comigo durante todo esse tempo. Obrigada mesmo pelo seu carinho. Tá aí meu e-mail, podem mandar que eu respondo depois, ok? Obrigada. Bom, pessoal, realmente, muito obrigada, Vera, foi uma excelente palestra, eu aprendi muito escutando, eu já tinha lido o livro e agora sempre escutando a Vera agrega alguma coisa, tá? Então, eu agradeço a presença de vocês, espero que também tenham aprendido como eu e espero que seja bem aproveitado e que todos esses aprendizados, as dicas que passou principalmente para ser, conseguir ser resiliente e conseguir ser assertivo, as duas coisas para aprender a lidar com pessoas e para entregar resultados, como todos nós precisamos sempre, como gestores de projetos, precisamos entregar resultados através não temos capacidade para nosso autocontrole, para manter essa resiliência, possivelmente não consigamos esses resultados. Eu vou verificar algumas das perguntas para passar para a Vera, para ela responder. Eu vou ver porque não consegui acompanhar, mas eu vou pesquisar agora. Um instante, por favor. Está desativado. Está desativado. bem, Não sei. Está desanimado. Está desanimado. Está desanimado. Está desanimado. Está desanimado. Está Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto